Minha amiga, meu amigo, eu chamo sua atenção agora pra essa história. Emprego não tá fácil, né? Tem um monte de gente assim desempregada. Mas aí, imagine você, você conseguiu emprego pra trabalhar dois meses. Aí você vai lá, se apresenta, faz seu trabalho, começa a trabalhar. E antes de receber o primeiro salário, você recebe a notícia. Agora, depois de alguns dias trabalhados, demitido, demitida. Essa é a situação de vários trabalhadores que chamaram o Cidade Alerta pra denunciar uma empresa terceirizada que presta serviço pra uma grande empresa de telefonia e internet do Brasil. O dono da prestadora de serviço é de Feira de Santana, na Bahia, e deixou os trabalhadores no prejuízo. A reportagem é de Marcos Couto. Põe na cena. O grupo de trabalhadores estava confiante que, antes mesmo de completar dois meses de atraso de salário, iriam receber os seus vencimentos. Mas, contrário a isso, esse grupo foi demitido. Por quê? Porque ele estava cobrando os seus direitos. Um deles, de recebimento do seu salário. De acordo com as primeiras informações, os trabalhadores foram contratados para a venda de fibra ótica, internet residencial. Como explica esse aqui? Seu nome? Michel. Então, a gente foi contratado em janeiro, e eu era o supervisor da empresa, cujo nome dado ALS, SA Celulares, que nos contratou para poder fazer venda de serviço de internet residencial. Sendo assim, foi contratado todos esses jovens, todas essas famílias, para poder desenvolver esse serviço. E recebemos apenas um parcial do primeiro mês de trabalhado. Então, já estamos indo para o terceiro mês de empresa, praticamente, e para o segundo mês de salário atrasado. Algumas pessoas com ordem de despejo, outras pessoas que nem tem aqui já despejadas, e outras pessoas que não puderam vir também, por necessidade financeira, não conseguiram chegar até aqui, mas quem pôde vir representar está aqui presente, para poder cobrar da empresa os direitos de recebimento que a gente tem, porque a gente trabalhou, e ter nossos salários depositados em dia. Essa empresa presta serviço a qual operadora? Essa empresa presta serviço para Claro. Não tem nada a ver com a história? Não tem nada a ver com a história. Infelizmente, a gente usa o nome da Claro no peito, mas a contratada da gente foi a ALS. SA Celulares. E é isso que a gente está passando. Infelizmente, é orar para Deus, para que toque no coração desse empresário, ele faça o devido dever dele, que é de pagar, porque quem deve tem que pagar. E estamos aqui, né? Alguns despejados, outros passando fome, que a gente já mesmo ajudou, ajudamos com a cesta básica uma colega da gente, porque a gente estava passando fome com o salário atrasado. E ele alega o quê? Ele alega que a Claro não repassou o dinheiro para ele, que o dinheiro está preso, e por aí vai com uma série de sequências de mentiras. Sendo assim, essa empresa já tem a habitualidade de contratar e demitir sem pagar, porque a gente tem relato de outros funcionários de anos atrás, que já trabalhou há mais de três anos para essa mesma empresa aqui em Aracaju, que até hoje não receberam. Essa jovem aqui recebeu uma ordem de despejo. Tem criança e agora não sabe mais o que fazer. Seu nome? Nuzia. Eu tinha falado para a dona da casa que eu iria pagar o aluguel ontem, que a gente estava esperando o pagamento, e quando foi ontem a gente foi pego de surpresa com uma mensagem que a gente não faria mais parte da empresa. Daí a gente juntou em equipe, eu fiquei esperando até hoje. Quando foi hoje de manhã, a dona da casa me pediu a casa e falou que só tem uns cinco dias, e eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e a LS não pagou a gente. E simplesmente a gente está de mãos atadas, assim como eu e outras pessoas. De acordo com esse trabalhador, que foi contratado há quase um ano e meio, durante um ano ele só recebeu em dias, dois meses. Diz que vai pagar um dia, não paga. Aí acerta outra semana, não paga. Aí deixa para uma outra semana, não paga. Agora teve esse incidente de dois meses de salário atrasado. Com tudo isso aqui que o Michel já falou, gente com ordem de despejo, passando fome, passando dificuldade. Porque a gente como trabalhador, a gente conta com o nosso salário no fim do mês, no nosso bolso, na nossa conta, né? E aí passar dois meses para receber um valor que a gente fez por onde, que a gente trabalhou, não tem lógica. Está indignado? Indignado é pouco, indignado é pouco. Esse cara é falta de humanidade. Falta de humanidade. A empresa dele, que era aqui em Aracaju, foi fechada, porque ele está devendo mais de cinco meses de aluguel, e o proprietário do escritório pediu a chave de volta. E onde ficava? Ficava ali na rua do Acre, no Siqueira Campos. Então, assim, de lá para cá, desde que a gente foi contratado, o proprietário da empresa nunca pisou os pés nem para poder conversar com a gente. Certo? Era sempre conversando por WhatsApp. Ele não escreve muito para não levantar nenhum tipo de prova contra ele, então ele fala muito por ligação. Certo? E é isso. A gente vai vivendo a mercê do que ele quer e pagar na hora que ele quer. Segundo ele, ele disse que só iria pagar as decisões da forma que ele pudesse e do jeito que ele pudesse. E essas pessoas são assim, de braços cruzados. Olha o semblante desse rapaz aqui, coitado. Olha o semblante. Aguardando uma resposta. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, direto do plantão de polícia, com os trabalhadores indignados, repórter Marcos Couto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.